Não fiz nenhuma venda online ainda, ele está em montagem. Mas o foco está bem já definido. Ele seria para empresários com faturamento... Deixa eu pegar aqui, anotei da forma que eu te escrevi para o pessoal não ficar confuso. E o projeto é assim, é para empresários que querem aumentar o lucro da empresa de 30%, 60% ou mais. Eu fiz já a seleção, para quem que é, são empresas com faturamento entre 4,8 a 12 milhões, que é uma forma de eu já estar nichando isso, porque não adianta eu pegar empresas muito maiores do que 12 milhões e nem muito menor do que 4,8 milhões. O projeto vem dentro de uma visão que eu tenho, já aprendido, estudado há um grande tempo, desde 2004, que eu faço os estudos voltados para essa proposta. E o objetivo final é esse, que faz com que o empresário consiga aumentar os seus lucros, no mínimo, de 30% a 60%, aí, lógico, podendo ser até mais. Claro que eu estou a razão. Agora, como que eu posso te ajudar aqui hoje? Isso. Aí, de acordo com o mesmo formato que eu escrevi aí para você, qual o sequenciamento para eu estar fazendo, porque eu sei que da minha parte realmente depende de eu estar fazendo aqui a estrutura do projeto, da aula, como que ela tem que ser e tudo mais, mas o sequenciamento para por isso efetivamente vendendo na internet. Eu realmente imagino fazer a venda pela internet com aulas gravadas, isso um pouco mais à frente, porque conforme eu já fui acompanhando aí as suas orientações, eu vi que tem o formato de chamar as pessoas para uma live ou inicialmente fazer as vendas aí, as primeiras vendas de 10 a 20 pessoas pelo WhatsApp, eu sei que tudo isso eu tenho que pôr em prática. O problema é que, assim, como eu não estou com um projeto totalmente montado, que aí eu tenho que pôr eles em slide e tudo mais para poder fazer essas aulas, eu sei que tem uma forma aí de estar, tem que fazer, ou na prática isso, eu sei que tem que fazer. Mas, de novo, o que eu vou precisar de você é o acompanhamento, é realmente assim, ah, tá legal, qual o sequenciamento para pôr tudo isso em prática? Bom, acho que eu peguei, perfeito. Você já tem clareza de para quem você vai oferecer o seu serviço e também o tipo de transformação. Então, isso já é ótimo, já é o que você precisa para iniciar. Você entendeu que é possível iniciar de maneira mais artesanal, via WhatsApp, via rede de contatos pessoais, via pessoas e empresários que você já identificou que estão dentro desse perfil para você oferecer, mas a sua dúvida é como é que eu faço isso se eu ainda não tenho o produto 100% pronto, eu ainda preciso de alguns elementos e tal. Então, é justamente por isso que você inicia o ciclo 1, fazendo de uma maneira mais artesanal, porque o seu produto ainda não está validado, tá? Então, você precisa validá-lo o mais rápido possível, investindo o menos possível, né? Seja tempo, seja dinheiro e assim por diante. Então, por isso que você não precisa ter o seu produto 100% pronto, tá? Você vai entregá-lo nas primeiras consultorias, mentorias, nas primeiras assessorias, enfim, o nome que você der, para que depois de você entregar isso uma, duas, três vezes e tiver esses resultados, você vai ter muito mais elementos para depois criar narrativa e trabalhar com aqueles ciclos seguintes, né? De aula gravada e tal, porque aí você vai ter muito mais pecinhas daquele quebra-cabeça. Então, por enquanto, seu grande objetivo tem que ser validar o mais rápido possível essa transformação, essa proposta que você tem, né? Então, você está falando de 30%, 60% de lucratividade a mais que esse empresário vai ter. uma coisa que está faltando aí, em quanto tempo, né? Isso é importante você pensar, porque se você fizer um acompanhamento de um ano, é bem diferente de um acompanhamento de um mês, né? Será que em um mês você consegue realmente entregar esse resultado? Provavelmente não, né? Porque tem muita coisa de diagnóstico, de arrumar a casa, de entender melhor o modelo de negócio do empresário, porque não são microempresários, pequenos empresários, né? A gente está falando aqui de médios empresários, né? Pequenos e médios, dependendo da referência, né? De análise, mas 4,8 milhões de faturamento no ano não é para quem está começando, né? É já uma empresa sólida, consolidada e tal. Então, a proposta de valor é muito grande, né? 30% disso, você está falando de ganhos a mais de quase um milhão. Ah, tá, mas aí não é aumento de faturamento, é aumento do lucro. Perfeito. Exemplo, se o cara fatura 5 milhões e tem um milhão e meio de lucro, tá? Então, nós estamos falando assim, 30% de um milhão e meio vai dar aí... 50 mil, né? Mais quase 50 mil, é, isso, isso. Perfeito. Então, é algo, se você realmente entregar isso... Pô, imagina você ter alguns casos de sucesso... Não, quanto a entregar isso, eu não tenho dúvida. Não, perfeito. O que eu estou dizendo é, depois de um tempo específico... Sim, aí a questão do tempo, tá? Você pode fazer o quê? Você pode chegar e falar e cobrar 50 mil reais nessa sua consultoria. Porque se você vai entregar para o cara, num curto espaço de tempo, três, seis meses, um retorno de aumento de lucro para mais de 300, 450 mil reais, pô, se o cara investir 50 mil, vai ter um retorno muito grande com o seu trabalho, né? Então, fica muito mais fácil de tangibilizar até a precificação da sua consultoria, do seu trabalho e tal. Mas você precisa, o quanto antes, ter pelo menos um caso de sucesso. Você acompanhar aí o cara. Então, por isso que, para ter esse primeiro caso de sucesso, você não vai cobrar 50 mil reais, você vai cobrar algo muito mais acessível. Eu tenho os casos de sucesso, mas isso não vendendo aqui, né? Isso atuando mesmo nas empresas, compreende? Perfeito. E é isso que você vai usar agora, tá? No início. Exato. Porque você trabalhou em tal, tal empresa, com a sua experiência, com tudo que você implementou nas empresas, você conquistou tanto de resultado. Então, você já tem isso e é perfeito. E por isso que você agora, dentro da sua visão de propósito, de levar esse mesmo conhecimento para pequenas e médias empresas que talvez hoje não tenham acesso a esse tipo de recurso que você tinha na empresa que você trabalhou, blá, 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 tal, você está aqui com esse papel de democratizar esse acesso. E esse método, imagino que já tinham alguns pilares desenhados na sua cabeça, que começa por um diagnóstico, depois vamos olhar para a área financeira, a área de marketing, processo de vendas, enfim, deve ter uma série de pilares aí nesse método. Então, é isso que você precisa por enquanto, para você, quando for explicar para a pessoa numa ligação de uma hora, onde o legal provavelmente vai ser um ticket de alto valor que você vai vender. Você não vai vender isso a 500 reais numa consultoria dessa, para esse tipo de empresa. Então, se você vender a mil, dois mil, cinco mil, dez mil, vinte mil, o que for, você precisa ter uma venda de alto valor. E essa venda de alto valor passa por você gerar muito valor antes do processo de compra. Então, você vai ter que entrar com esse cara com o decisor e passar uma, duas horas, o que for, para realmente mostrar para o cara que, nossa, confio no Edmilson, o cara sabe o que ele fala, se em uma, duas horas ele já me gerou esse tipo de valor, já me fez perguntas, que me fez pensar em diversas frentes que eu posso otimizar, melhorar e questionar a minha equipe e tal, o que for, imagina eu tendo esse cara me acompanhando durante três meses com tantos encontros semanais ou durante seis meses. Aí que você tem que pensar um pouco no modelo, para você conseguir, nessa troca, explicar, dar a visibilidade de como vai ser o mapa. Você só precisa ter o mapa, mais ou menos desenhado. Você não precisa ter o mapa 100% detalhado, porque vai ser muita coisa. E vai depender muito, provavelmente, dos caminhos iniciais que vocês abordem, a forma como você vai fazer os primeiros passos com os decisores, com os envolvidos e tal. Então, você só precisa ter o desenho desse mapa e, de forma bem concreta, talvez você só precisa ter um PDF no primeiro momento, sabe? Um PDF que explique de forma um pouco mais detalhada, uma apresentação, um PDF de cinco, dez slides, que conte um pouquinho dos sucessos que você teve, nas empresas que você trabalhou e tal, que te dê um pouquinho de autoridade em relação ao que você está se propondo a fazer. e aí vai para dentro. Aí você vai começar a conversar com um, dois, três, quatro, cinco empresários, vai entender melhor os questionamentos, as dúvidas que eles têm, as perguntas que eles fazem. E, se não seguir em frente contigo, você vai também educadamente perguntar o motivo e tal. E assim você vai aprendendo, 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 aprendendo. E aí eu te garanto que, depois de um a dois meses fazendo esses encontros mais individuais e tal, você vai colher tanto feedback, tanto aprendizado e com as suas primeiras entregas e tal, que depois vai ficar muito mais fácil você trabalhar uma narrativa de uma aula que vem, de você estruturar aqueles pilares todos e tal, para aí começar a fazer as aulas. Mas, no início, vem de um a um, para você conseguir validar isso o mais rápido possível. Aí, depois, você começa a levar isso para a parte mais escalável. Ok. Beleza? Compreendi. Fez sentido? Fez sim, fez sim. Obrigado. Então, aí a gente vai trocando ideias, você vai atualizando aí em função do avanço. Está bom? Ok. Valeu, Edmilson. Obrigado, hein? Valeu, obrigado. Estamos juntos. Pronto. Então, seguindo aqui, galera, depois do Edmilson, vamos ver se... Ah, Daisy. Daisy, eu vi na área aí. Ainda está? Está aí. Querida Daisy, como estás? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Primeira vez que eu tive coragem de mandar o formulário. Boa, boa, boa. Você sempre tem cadeira cativa aqui, Daisy. Então, conta aí um pouquinho do seu projeto. Conta de forma bem objetiva o seu desafio para que eu possa gerar o máximo de valor. Nós vamos fazer o segundo 2. Nós falamos sobre a aula que vem aqui, que é... Vai lá. Bom, primeira, sou sua fã. Gosto sempre de aproveitar a oportunidade, porque aqui tem gente que não conhece. Você ainda está tendo o primeiro contato nessa experiência. Então, assim, gente, sou fã já de longa data, já participo do Ser Livre, da tribo, e a entrega é fantástica. Então, vale super a pena. Primeira dica. Primeira dica aqui, depoimento ao vivo, espontâneo, porque eu sou realmente fã desse carinha aí. Bom, eu estou já estudando sobre marketing digital já tem uns dois anos, te cheio há algum bom tempo, e eu só não consigo destravar, porque eu não tenho só um projeto, né? Eu tenho algumas ideias, e eu nunca consigo decidir por um caminho. E a minha grande questão é essa. A primeira coisa que me trouxe foi fazer um curso online de geleia-terapia, que eu dei esse nome, porque é para ajudar as pessoas a empreender ao mesmo tempo que é um processo terapêutico, uma cozinha afetiva, tem todo um lado aí de terapêutico nesse processo, que eu, inclusive, comecei a fazer geleia como terapia ocupacional. E depois eu fui trabalhando a minha depressão, nesse período que eu estava fazendo terapia ocupacional, comecei a estudar e comecei a me preparar, e comecei a pesquisar muitos, estudar muitas pesquisas científicas que falavam sobre a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, que eram coisas que eu vivia e outras coisas. E eu consegui, em três meses, estudando e aplicando, interromper, não tive mais, desde essa época, a crise do pânico, que era quase que semanal. E eu descobri, então, depois de um ano, mais ou menos, eu mapeei esse caminho que eu percorri, que foi tudo sustentado com pesquisas de médicos, de oncologistas, de vários médicos que falavam de remissão espontânea da doença e da mudança de mentalidade, de atitude diante da vida, que foi o que eu acabei aplicando. Então, eu pensei em fazer o melhor versão de si. E é um autoconhecimento, por meio da biologia e não da psicologia, de compreender como que a gente funciona, como é que é liberado o estresse, os hormônios, a questão química dos sentimentos. E aí me falaram que isso não vende. Aí eu já descobri que é mentira, porque o Pedro Calabresa, ele vende lá, tem 350 mil pessoas ao vivo assistindo, e ele trabalha com autoconhecimento, e ele até me copia. Porque ele fala muito do que eu li, do que eu estudei, do que está dentro do meu projeto. Mas aí eu coloquei o nome Menos Estresse, Mais Saúde, porque falar de depressão sem ser psiquiátrico, psicólogo, ainda tem uma grande barreira. E, na realidade, a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, está na base de 95% das doenças conhecidas na atualidade. Então, acho que é um tema, principalmente na época de pandemia, que isso tem aumentado, gerado muitas preocupações das pessoas por estarem nesse momento de ansiedade, estresse e viver uma vida assim, é o que eu tive uma conquista, e não é uma conquista espontânea, digamos assim, não tive uma inspiração divina, foi por meio de algumas pesquisas já sérias de 20, 40 anos que vem sendo desenvolvidas. Então, a segunda ideia era transformar o melhor versão de si no menos estresse na saúde, mas para trabalhar essa questão do autoconhecimento. Aí, por ser professora de didática há 25 anos, eu vejo muita gente no marketing digital sofrendo por montar uma mentoria, sofrendo por montar um curso, porque, além da parte do marketing, da estratégia de venda, de estruturação, tem a parte pedagógica, que é muito esquecida, inclusive por muitos grandes players, que a pessoa não preocupa como o aluno aprende, como a pessoa que vai estar na sua frente aprende, não tem esse conhecimento, não sabe como que estrutura uma aula, como que prepara, faz um slide bacana para caramba, mas se você perguntar à pessoa mesmo que não queria assistir aquilo ali, porque é chato ficar assistindo slide, entendeu? Tem outras coisas para a gente pensar quando você vai pensar em uma aula, em uma mentoria, estruturação. E aí, a ideia surgiu assim, eu vejo tanta gente sofrendo com isso, que eu pensei, poxa, é uma coisa que eu tenho autoridade, tenho mestrado e tudo mais, em didática, formação de professores, então eu pensei no ser mentor, inspirado no meu guru, Ian, no ser livro, como que ser mentor, mas um mentor ao seu estilo, porque apesar de ter passado por muitas formações, de nomes, de destaque dentro do marketing digital, eu vejo muito, muito frequente a questão de números, de resultado, sucesso, é ser milhões, é ser muito dinheiro, é ser fazer muitas vendas, você escalar, 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 e eu vindo de uma depressão, eu sou servidora pública, você é federal, eu não quero mais um ah, sabe, eu quero a leveza que você prega, e é isso que eu, nessa pegada que o programa seria, o projeto Ser Mentor seria desenvolvido, levando em consideração o propósito, o que a pessoa realmente sabe fazer, porque muitas vezes ela não tem propriedade, e ela está indo por uma ideia muito fraca, sendo que ela tem outras potencialidades para trabalhar com muito melhor que ela conseguiria fazer, então ajudar a pessoa a perceber quais são essas qualidades, né, enfim, e por último, por último, assim, como eu estou com 50, tive que me reinventar ao longo da vida, mas nenhum processo de reinvenção tem sido mais significativo do que agora, aos 50, porque eu estou numa fase da vida e eu vejo muita gente desanimada, eu vejo muita gente da minha idade um pouco mais que acho que não tem mais futuro, que não consegue mais fazer nada, não consegue transformar a vida, e não, essa é uma grande crença errada que a gente acaba alimentando, porque, assim, era para você estar feliz aos 50 anos, né, se você não conseguiu conquistar, né, aos 50 anos, você vai ser fadado para ter o resto da sua vida, tem gente que já está se preparando para morrer, inclusive uma das causas de doenças, de adoecimento, é não estar preparado para a vida, assim, porque achar que não tem mais sentido a vida, né, então, está tudo conectado e eu não sei que eu acho tudo, eu sou uma pessoa muito assim modesta, sabe, eu acho tudo uma ideia maravilhosa, eu acho que tudo pode dar certo, e aí eu fico sem saber para que lado eu vou e por isso eu não saio do lugar, eu não saio do lugar porque eu não sei, eu sei que você fala e eu acho muito lúcido e muito válido, é que nada é para sempre, eu posso testar uma coisa, mas eu não consigo decidir, quando fala pelo coração, são coisas que eu, uma, porque eu tenho muita propriedade, né, eu tenho a instrução, o conhecimento acadêmico, e tenho toda a expertise, e o outro, mais um lado de que eu acho que vai tocar o coração das pessoas com mais, que o mundo precisa, respondendo o que o mundo precisa, o mundo precisa de mais gente mais saudável, menos estressada, menos angustiada, mas eu vejo também o sofrimento dos colegas que estão aí na caminhada, e eu fico sempre assim, eu penso uma coisa, penso outra, eu estou perdida, por favor, me ajude. Pois, querida, e sem dúvida essa, esse sentimento, né, de ter vários projetos com potencial lindo, que nasceram de um lugar de verdade e tal, que você pode depositar esses recursos que são finitos, quando a gente tem isso diante da gente, acaba travando pela, é o paradoxo da escolha, né, são muitas possibilidades e a gente não consegue seguir em frente, então, sem dúvida, essa procrastinação é a dor de muitas pessoas, então, vamos falar dela. Primeiro, sobre cada um dos projetos, eu acho que todos eles têm potencial, tá, então, independente do caminho que você escolha, existe um grande potencial de você conquistar o que você quer, que é essa independência financeira, liberdade financeira com qualidade de vida para você impactar novas pessoas, levar a sua arte e ao mesmo tempo não cair em novas prisões, né, então, todos eles têm esse potencial de boa, tá, é, quanto mais abrangente, mais desafiador você encontrar a diferenciação, então, se você, por exemplo, escolher o projeto da geleia terapia, que eu adorei o nome, por sinal, quantas, ou quantos geleia terapeutas você conhece? nenhum, na realidade, é para empreender com geleia, né, sim, mas com a pegada da terapia por de trás, tal, então, esse é o poder da especificidade, você, naturalmente, vai ser reconhecido como referência naquela área específica, quando você escolhe um projeto bem específico, se você for falar de superação do estresse, da depressão para uma vida mais, mais plena, aí você entra no universo onde tem infinitas pessoas falando sobre isso, inclusive, Pedro Calabres e outros desses com 500 mil seguidores e todos os recursos que eles têm de visibilidade, e aí fica mais difícil você se destacar, mas também é possível, porque, como você falou, 95% das doenças têm essa base, então, as pessoas precisam disso, né, as pessoas de todas as frentes com certeza vão precisar dessa ajuda, então, o seu grande desafio vai ser encontrar o aspecto de diferenciação para que as pessoas possam conectar mais com você do que os Pedro Calabres e outras pessoas que já existem falando disso há mais tempo que você, tá? Então, é um foco em diferenciação. Na realidade, eu penso sobre isso também, mas eu vejo que os grandes, que têm muitos seguidores e já têm uma autoridade estabelecida, eles não têm a questão da acessibilidade, então, o grande diferencial seria a proximidade, tratar do um a um, do olho no olho, de ser uma coisa mais presente, né? As pessoas têm dificuldade de ser ouvidas. Sim, sem dúvida, esse é um dos seus grandes diferenciais, mas se tiverem várias pessoas começando dessa mesma forma, oferecendo o tratamento um a um, que existem também, aí qual é o seu diferencial em relação a elas? Então, é isso que você precisa começar a pensar, o diferencial em relação aos gigantes, o diferencial em relação às pessoas que entregam essa proximidade no a um, que vem muito da sua história, que vem muito do que você superou, e as pessoas vão conectar com a Deise e com a história da Deise, né? Então, esse é um caminho possível, super, tá? Mas é mais desafiador por causa dessa necessidade de se diferenciar no mercado, que é um mercado mais vermelho, né? Aquela lógica do oceano vermelho, de tubarões, tal, porque tem muita gente oferecendo o que você vai oferecer. diferente do exemplo da geleia terapia, por exemplo, né? Só para algo que você trouxe. Já a questão também da ideia do ser mentor, que eu acho uma ideia fenomenal, porque vai na tendência do mercado digital, do crescimento de cada vez mais pessoas entrando para se tornarem educadores, para ensinarem algo, para ajudarem outras pessoas com conhecimento, com informação, para que elas saiam de um estado A e possam ir para o estado B. Então, todo mundo que está criando uma mentoria online, um curso online, está assumindo esse papel de educador. Só que, como você bem falou, nem todos têm embasamento didático, nem todos entendem de pedagogia para adultos, nem todos entendem como estruturar uma trilha de conhecimento de forma que seja mais fluida, nem todos sabem utilizar os bons recursos para comunicar de maneira que consiga atingir os cinco sentidos e assim por diante. Então, você tem esse conhecimento e aí é muito fácil de você também abordar essa galera, inclusive a galera do Ser Livre, inclusive a galera do Nomi e tal, falando, ó, é lindo o que você está fazendo, você vai ser um puta educador, só que você talvez não tenha esse tipo de didática e se você incluir isso dentro do que você já está fazendo, sua chance de ter impacto e transformação vai ser multiplicada exponencialmente por dez e aí é fácil da pessoa perceber e não tem muita gente que eu conheça pelo menos levantando essa bandeira, tá? Então, isso tem, sem dúvida, tem um potencial muito legal. aqui foi uma breve análise de pontos positivos, desafios, tal, das ideias, mas no final do dia, o que você deve levar em consideração na hora de escolher uma ideia? Essa análise mais racional, né, que é importante para ver potencial, tal, mas também uma coisa que geralmente nesse nosso mundo tão desconectado da nossa essência, esse mundo louco, esse mundo imediatista, a gente não ouve muito o nosso coração, a gente não usa tanto essa inteligência mais sutil da intuição, a gente não usa tanto, a gente não enxerga tanto as sincronicidades e os sinais que ficam aparecendo aí para a gente o tempo todo, então fica o convite também em paralelo, tá? Você fazer uma análise levando em consideração desses pontos de potencial, né, de mercado, tal, mas ao mesmo tempo a intuição também, porque imagine que todos esses projetos passem pelo filtro das reflexões que você fez sobre o Ikigai, então elas estão conectadas com os itens importantes, né, da equação ali, do que você ama fazer, do que você faz bem, do que o mundo precisa, alguns conectem talvez mais com o seu coração, como você falou, a questão da dor hoje das pessoas com a depressão, com o estresse e tal, mas é legal às vezes botar uma intençãozinha de numa meditação, pedir, né, pô, me traga clareza, me traga um sinal, o que será que eu estou sentindo aqui, porque se eu te perguntar, né, e não é só falar da boca para fora, mas se você parar, respirar, se conectar contigo e falar qual o projeto que você sente que você deveria seguir, geralmente o coração não erra, né, mas é difícil a gente conseguir conectar com o coração, pouca gente fala, assim, né, de negócio e coração, parece que são duas palavras que meio que, né, não se batem, mas eu acho que cada vez mais a gente vai desenvolver essa sensibilidade, então, nesse sentido, é, o que eu sugiro você fazer? Você levar para casa esses questionamentos que eu fiz e depois de fazer um dia, pega uma manhã inspiradora, vai para a natureza, come bem, sai você sozinha, leva um cadernão para escrever, bota para fora, escreve, faz poesia, chora, brinca, tal, tem um dia, assim, de mulher selvagem mesmo, botar a Deise selvagem para fora para sair um pouco do dia a dia ali, do responder e-mail, responder o WhatsApp, filho, papagaio e cachorro, tal, e aí decide um projeto, vai ser esse, e aí, nesse projeto, você vai se comprometer em se dedicar durante um mês para começar, tá, e aí você, quando chegar um mês depois da decisão, do dia que você falou, não, vai ser o ser mentor, ou vai ser a depressão, ou vai ser a geléia terapia, ou o que for, depois de um mês, você vai parar e vai olhar para esse mês e falar, o que que deu certo? O que que poderia ter sido melhor? E o que que eu vou fazer daqui para frente? E aí, depois, você vai fazer a mesma coisa um mês depois, porque assim, você vai tendo momentos de retrospectiva para saber se você está indo no bom caminho em relação àquele projeto, e você não vai ter o risco de ficar um ano trabalhando num projeto que não está legal, porque se em um mês você sentir que não está legal, aí muda, já muda, porque se não tiver legal ali num curto espaço de tempo, tem algo que não está fluido, né, então começa com um mês, se quiser você pode se dar três meses, se achar que em um mês você não vai ter muita energia para fazer coisas, tal, mas escolhe e sabendo que vai ser algo que tem data para acabar a sua avaliação, e aí você vai renovando essa avaliação, se em três meses você está curtindo o projeto que você escolheu, se dá mais três meses, e assim vai, porque muitas vezes essa pressão de eu preciso escolher o projeto que eu vou dedicar a minha energia para sempre, nos dá aquele medo de falar, pô, se eu escolher esse eu vou abrir mão desses outros dois, aí fudeu, porque, porra, também é muito legal, só que, se você se compromete em um mês, você, ó, me comprometi com um mês, um mês aí que eu vou dar o gás, aí é foco, aí não fica abrindo mais portinha, não fica criando o quarto ou quinto projeto, é um mês, concentrada, essencialista ali naquele projeto, você dá o gás, conversa com pessoas, oferece de graça, cobra, faz uma primeira venda, vibra com a primeira venda, começa a pensar no modelo maior, tal, e aí a partir dessas reflexões eu tenho certeza que depois de um, dois, três meses, que é um período curto de tempo, você já vai ter muito mais clareza, porque é quando você vai para o campo de batalha, é que todo esse aprendizado que a gente está tendo nas reflexões, nas mentorias, nos cursos, assim, é exponencial, e eu posso te garantir, pessoas me enviaram depoimentos ao longo dessa semana, falaram, Ian, pela sua simplicidade, desenvolvi coragem, fui lá, implementei, e cara, pude entender que durante, eu poderia ficar meses, aqui nessa mesma reflexão, travado, e simplesmente por ter ido, botado a cara, e jogado ali, o Cadu até usou o termo fogueira, foi o termo legal que ele falou, que eu falei, cara, vamos usar esse termo aí. Fogueira de ouro? É, fogueira de ouro, isso. Eu estou no Cadu. Você participou, então, ele falou, joguei na fogueira de ouro e, porra, agora o aprendizado que ele teve isso em um dia, dois, três dias, então é isso que você tem que fazer, se jogar na fogueira de ouro também para sentir se o fogo acende ou não, porque se você se tacar na fogueira de ouro e tomar um balde d'água, perfeito, já descobriu, não é esse projeto, entendeu? Mas se você começar esse projeto e acender uma chama lá dentro que você fala, cara, eu quero fazer isso de, não importa, até de graça, se eu tiver que fazer, eu vou fazer isso, aí você tem um grande potencial para explorar. mas isso só acontece quando você entra na cara com a outra pessoa e começa a compartilhar. Só no papel, desenhando, fazendo planejamento, planeja no Excel, calculando quanto vai vender e tal, não é a fogueira de ouro, aí é o cobertor quentinho de ouro. O papel de ouro, né? Obrigada. que é o seguro, que é o que não vai ter julgamento, que é o que não vai ter fracasso, porque aí a gente fica protegido ali. Mas, sem dúvida, todos esses projetos têm um potencial e eu tenho certeza que independente do que você escolher, você vai fazer uma puta entrega, você vai gerar muito valor. Então, é só escolher mesmo e faz essa manhã aí, se dá de presente essa manhã, final do ano, tá chegando aí, fala, eu quero saber de ninguém, vou tirar amanhã pra mim, vai um dia bonito, vai pra natureza e volta com essa ideia. Eu acho que eu já tenho, acho que eu já tenho a ideia, que eu vi a carinha do Eric aqui e já que é pra testar um mês, eu já tô, já tô trabalhando com o Eric aqui, a gente sempre fica três horas, duas horas e meia, três horas, nessa vaga da mentor, né, do ser mentor, ajudando a estruturar. Então, eu vou também seguir o exemplo do Cadu e vou abrir aqui pra quem quiser uma mentoria e a gente abrir um espaço pra testar essa ideia aqui. Conhecimento eu tenho o suficiente, porque eu montei muito curso, inclusive universitário, né, cursos grandes, de quatro anos, cinco anos, e fica aí o convite, então, pra gente testar por um mês, que o Eric é um fofo e a gente conversa muito, já choramos junto e já tô testando esse caminho com o Eric, né? Então, vamos fazer uma escolha que eu gosto e que já estou praticando pra fazer os 30 dias e fica o convite pra quem quiser testar aí a experiência. Então, deixa eu fazer o convite por você, tá, galera? Então, quem quiser uma mentoria da Deise aí pra organizar sua didática, pra você conseguir levar pro mundo com um olhar mais pedagógico a sua transformação, vocês devem enviar um direct pro arroba dela. Deise, qual é o seu arroba aí? Margarida71, mas acho que vou pôr meu número de WhatsApp, porque meu Instagram é morto. Não, mas ninguém vai te seguir lá e vai ficar curtindo, é só pra falar com você, a maneira mais fácil. Como é que é? É melhor, arroba, melhor versão de si com dois i no final. Esse que tá lá criado. Versão de si com dois i no final. Isso. Beleza. Depois você pega a URL, tá? E coloca aqui pra galera pra que eles possam te mandar. E aí, você vai dar pro quê? Pros três primeiros? Essa mentoria? Pro primeiro? Pro segundo? Pros dois primeiros? Pra quantos você vai poder ajudar aí? Olha, um grupo a gente faz... Eu tô no estilo Cadu, entendeu? Tô na base do Cadu. Ótimo. Vai fazer em grupo. Vai fazer em grupo. Vai fazer em grupo, a gente couve individualmente ali as pessoas e monta um grupo pra gente fazer um trabalho. Exato. Faz um encontro individual com cada um, depois forma um grupo e tá lindo ver quantas pessoas vão te enviar. E pra que vocês entendam como é que tá sendo essa experiência, eu vou dar um minutinho pro Eric falar aí da Deise como que tá sendo esse teste aí pra que ela... pra que ela... a galera saiba aí como é que é o trabalho por enquanto. Vai lá, Eric. Fala aí. Salve, galera. Então, eu venho iniciando um projeto sobre educação parental e vinha muito perdido porque é um assunto novo pra mim, é algo que transformou muito a minha vida e de uma maneira em que eu sinto a necessidade de passar essa experiência pra outros pais, assim como o meu, que buscam ser a sua melhor versão e isso se identifica muito com o projeto da Deise. E o esclarecimento que eu venho tendo com os encontros que a gente tem feito semanalmente, assim, tá me direcionando pra uma construção muito mais sólida do que eu já tinha no início, entende? Em pouco tempo eu já consegui um esclarecimento muito máximo, muito, sabe, até direcionado então venham pra esse grupo aí porque é transformador. A Deise é maravilhosa, não tem nem o que falar, só pelas palavras dela a gente já consegue perceber o agarro, o conhecimento e tudo que ela tem pra passar pra gente. Obrigado, Eric. Valeu, obrigado pelas palavras. Deise, então é isso, agora você já vai ter a oportunidade de ir pro fogo, a fogueira de ouro e assim, depois de um mês você vê, se você animou, se você curtiu, se você sentiu que foi legal acompanhar essa galera, tal, e aí você toma a decisão pra ver se segue em frente nessa pegada ou se você faz o que a gente chama de pivotar, a gente faz uma pivotagem do negócio pra mudar de projeto ou de repente se dedicar a algo complementar com os aprendizados que você vai ter desse primeiro ciclo, tá bom? Adorei, obrigada, gratidão. Show de bola, valeu, querido. Eric, obrigada aí. Top, top, show de bola. Estamos juntos e uma coisa que eu esqueci de mencionar é que ela consegue botar o dedo bem no meio da ferida quando tá ardendo o meu é ali que ela vai... É lá que a gente cresce, né? Mas é com amor, viu, gente? Eu não faço de maldade, não. É pra crescer. Pra fazer carinho, né? Pra fazer carinho a gente vira cachorro. Então, tá certo. Valeu. Obrigado, galera. Então, vamos seguir aqui com... Deise, Deise, Deise e depois já Deise. Vamos ver se tá na área. Cadê? Laila. Laila V. O. Vilela. Será que Laila tá na área? Ah, tá, ó. Aqui. E aí, Laila, beleza? Jóia, boa noite, gente. Boa noite. Obrigado pela presença. Então, conta aí um pouquinho sobre seu projeto, seu desafio, né? E como que eu posso te ajudar? Então, na verdade, agora eu tenho três projetos. Um já tá mais encaminhado, eu sou médica de formação e aí, assim, já tem muitos anos que eu trabalho com a inclusão de pessoa com deficiência no trabalho, mas fiscalizando isso na auditoria. E aí, eu cansei de responder perguntas, assim, tem anos que eu respondo um milhão de perguntas. Aí, eu falei, ó, gente, chega de responder isso de graça, entendeu? Aí, eu resolvi montar um curso, mas também, porque eu já tava cansada da repetitividade, não tem que fazer isso de uma maneira mais coletiva, porque não tá dando. E aí, montei o curso, já tá na plataforma lá do Hotmart, tudo bonitinho. Fiz umas lives de lançamento, mas aí, o público que foi pras lives eram as pessoas com deficiência que já me seguiam e tudo mais, mas não as pessoas que iam comprar o curso pra trabalhar com isso. Então, meio que não funcionou direito. E aí, já seguindo suas dicas, eu fui atrás de contatos. Então, todo mundo que vinha me perguntar alguma coisa, eu respondia e oferecia o curso em seguida, né? Então, nessa história, eu já consegui vender 13 agora dessa semana, assim, nesses últimos dias. Então, deu uma avançada gigante, já te agradeço muito por essas dicas aí que foram fantásticas. Então, mas, assim, a minha grande dificuldade é, sei lá, fazer propaganda de mim, entendeu? Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Então, quem já me conhece, que já sabe do trabalho, já vai comprando, já tá fluindo por aí, mas eu tenho a impressão que a hora que acabar esse pessoal que já me conhece, eu vou estagnar porque eu não consigo me vender, entendeu? Tenho muita dificuldade com esse negócio de me promover. Esses dias, um amigo me chamou para fazer uma live com ele, falou, não, vamos aproveitar para fazer propaganda do seu curso e tal. Aí, ele perguntou, ah, o que você quer falar do curso? Aí, eu expliquei, o conteúdo e tal, tal. Aí, ele falou, ah, o que mais? Não faz nada, não faz nada, não, tá bom. Aí, ele falou um tanto de coisa, não, porque aí tem a garantia que tem não sei o quê, e não sei o quê. Ele mesmo olhou o meu curso lá e fez um monte de propaganda. Eu falei, gente, eu tenho que aprender isso, mas eu não consigo. E eu já tenho mais dois projetos em andamento, montando as aulas mesmo, que são na parte de ergonomia. E aí, o que acontece? Vai mudar, os normativos vão mudar agora dia 3 de janeiro. Então, eu não queria perder esse time, eu estou correndo para tentar fazer, mesmo trabalhando, sem muito tempo, mas aí, por um lado, eu me arrependi que eu devia ter focado nesse outro, mas eu não pensei na época. Mas, por um lado, também falei, não, melhor ganhar experiência com um que tem menos saída, eu acho que esse de ergonomia vai ter um público bem maior, que, na verdade, meu público são pessoas que trabalham nas empresas, os médicos do trabalho, engenheiros também, pessoal de RH, que vai trabalhar com essas coisas de inclusão, e do outro lado, o pessoal todo de saúde e segurança mesmo. E aí, é um público mais amplo com esse outro que eu estou montando ainda. mas, assim, a minha maior dificuldade é essa mesmo, como fazer a minha propaganda, entendeu? Sem virar escravinha de publicar um monte de coisa no Instagram, porque eu não tenho tempo nem pra paciência com isso. Perfeito, Laila. Muito bom. Antes de tudo, parabéns, porque 13 vendas, em poucos dias, assim, é algo pra você se lembrar absurdamente. Então, a primeira coisa que eu vou te sugerir é celebre, vai lá, uma pessoa que você curta, companheiro, companheira, o que for, amigo, amiga, vai lá e celebra, porque é muito legal e a gente precisa investir tempo de qualidade nas celebrações, tá? Esse é o primeiro ponto. Que bom. Segundo ponto, quando você diz que não gosta ou você não sabe se promover, me fala um pouquinho mais sobre isso. Ah, eu não sei. Eu acho que eu tenho um pouco de vergonha, assim. Eu prefiro que a pessoa me conheça primeiro e aí tire as conclusões. Eu ficar falando de mim é difícil. Eu acho que é um pouco de vergonhinha. Beleza. Então, ótimo. Legal. E imagina que você não queira muito fazer dancinha de TikTok, fazer essas coisas assim. Tem chance de TikTok. Perfeito. Então, o que eu acho que pode ser um caminho muito legal para ti, tá? O Nomi vai ser perfeito para você. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Você já validou a entrega do seu curso, já validou a sua transformação, porque você já vem fazendo isso há muito tempo, de graça, entre as, respondendo muita pergunta, ajudando a galera e tal, e você já vendeu alguns cursos e agora, nessa semana, você simplesmente, para a galera que já fazia a pergunta para você, você foi lá e ofereceu e vendeu que nem água. Então, você já tem várias validações aí. O que que você, você já tem muita coisa na sua frente. Se você organizar bem tudo isso, como eu vim falando aí ao longo dessa semana do Nomi Experience, em um funil minimalista, o que que é um funil minimalista? Você, através de alguns ads, então você vai fazer, ah, eu não gosto, eu tenho vergonha e tal, mas se você fizer uma gravação onde, na verdade, você não tem que ficar ao vivo, falando, dando cabalhota, postando todo dia, na verdade, você vai pegar uma manhã e, através de alguns roteirozinhos, super simples, onde você vai falar de uma dor que a pessoa tenha. E aí, depois você vai falar, ah, se você tiver essa dor, eu tenho algo para você, gratuito aí, que você vai gostar. ou se você quer muito isso, eu tenho algo aqui que eu acho que vai te ajudar. Então, você vai criar alguns, dessa forma, esses anúncios. Você, ou um parceiro, que você pode ter, alguém que você pode contratar, vai colocar isso no ar, você vai investir um pouco, que pode ser 10, 50, 100 reais por dia, não tem, o mínimo são 5 reais, mas você, você dependendo do seu fôlego, vamos pegar esses 13 que você vendeu, pega uma parte desses 13 só para reinvestir nesse negócio. E aí, você vai mandar para o quê? Para uma aula. Essa aula, a Ian, eu tenho pavor de entrar ao vivo. Então, você... Não, isso aí é tranquilo. É de boa? Essa parte é bem tranquila. Ah, então, ótimo. Então, você vai fazer essa aula ao vivo, tá? E aí, você vai fazer o quê? Mandar esse anúncio, falar, quer assistir essa aula? Entra nesse grupo aqui do WhatsApp, que eu vou te dar uns materiais legais, lá, vou te dar uns presentinhos e vou te chamar para uma aula ao vivo gratuita. Nesse grupo do WhatsApp, você vai dar esse material, essas coisinhas e tal, e vai chamar para a aula ao vivo. Nessa aula ao vivo, você vai fazer uma super aula seguindo o modelo da aula que vende, que eu falei na sexta-feira e tal, e no final vai fazer essa oferta. Sendo que essa aula que vende, você vai seguir o passo a passo ali daquela estrutura, e aí você vai começar a ter clareza dessa conversão. Ah, de tantas pessoas que assistem a aula, tantos compraram no final. E aí você vai fazer essa aula uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e aí quando você começar a sentir que a aula está bem maneira, está bem legal, você vai conseguir pegar a gravação dessa aula, colocar lá naquela ferramenta que eu mostrei também, e vai fazer o mesmo funil, mas só de uma maneira mais automatizada. Ou seja, você nem vai precisar fazer a aula ao vivo, porque você vai estar pegando essas pessoas que ouviram o seu anúncio, elas vão direto para a sua aula gravada, e no final vão poder comprar de você. Isso bem simplificado, dá para você melhorar várias etapas, mas é basicamente isso. Por quê? Porque isso vai te dar uma puta liberdade para você não ter que ficar criando conteúdo o dia inteiro, ficar o tempo todo falando, as pessoas vão fazer o quê? Te conhecer. Se elas não compraram naquela aula, perfeito, porque elas aprenderam um monte de coisa legal, você conseguiu impactar, gerar valor ali, e já plantou uma sementinha. Talvez ali naquela hora ela não estava pronta, mas de repente lá na frente, ela vendo você numa live, já te conheceu, você fez uma live convidada, com o seu amigo e tal, aí ela, opa, aqui ela falou algo que ou o mês virou, agora eu estou com grana, eu vou para dentro. Então, quanto mais pessoas forem vendo essa sua aula, mesmo que você não venda para todo mundo, você vai vender alguns, e você já vai gerar, o que é o grande desafio do marketing digital, o nível de confiança e aumento de consciência, o que isso quer dizer? Que a pessoa vai ficar muito consciente de que você tem a melhor solução para o problema dela. Por isso que a gente, tem muita gente que fala para postar bastante conteúdo e tal, por quê? Porque é através do conteúdo que você vai provando para a pessoa que você domina aquele assunto, que você tem a melhor solução possível para o problema dela, porque você conhece profundamente os problemas dela, você entende os sonhos dela, você entende as dores, você entende que está tirando o sono dela, e aí você consegue, numa aula que vem, de uma hora, uma hora e meia, ter uma narrativa muito forte para te ajudar com isso daí, em vez de ter que ficar seis meses postando conteúdo de 15 segundos, onde você não prova nada para ninguém em um minuto. Nossa, é o especialista do assunto em um minuto, é difícil, você gerar essa confiança, mas em uma hora e meia, com bastante prova, casos, explicação, você dando dicas, por exemplo, eu tenho certeza agora que a sua visão em relação ao que eu estou falando funciona, por quê? Porque nesse curso de espaço de tempo com coisas que eu te falei, você foi lá, implementou e teve resultado, então imagina você causar a mesma coisa e isso para outras pessoas, vai ficar muito mais fácil dela chegar e investir em uma solução contigo, tá? Então isso em relação ao produto que você já tem validado, que você já fez as 13 vendas, tal, isso vai te libertar desses mecanismos das redes sociais, de ter que ficar postando o tempo todo. E aí, se você quiser postar, vai ser mais lenha na fogueira, aí é melhor ainda, mas você não depende disso. Agora, já em relação aos novos cursos que você quer vender e você está correndo com o tempo, porque vai ser em janeiro, não se preocupa, tá? O que você precisa, o que eu te sugiro, né? Você focar na boa descrição do que a pessoa vai conquistar com esse curso, numa narrativa ali que a pessoa entenda do problema que ela tem hoje e com o curso que você vai oferecer ou a mentoria em grupo ou individual, o que for, o formato que você pensar, ela vai conquistar tal coisa, né? Então, descrever bem essa solução e aí, o que é legal você pensar? Não grava o curso, tá? Porque você falou que já tem o curso gravado na Hotmart, o primeiro, esse primeiro, porque se você tiver que gravar, acabou o Natal, acabou o Ano Novo, vai se estressar, já vai começar mesmo querendo bicar todo mundo, então não vai por aí. Se você escolher o formato de curso, entrega o curso ao vivo, tá? Que é basicamente o que a gente está fazendo essa semana. O que eu estou fazendo para vocês é a entrega de um curso, né? Vocês estão participando de um curso gratuito aqui comigo, né? A gente teve encontro semana passada, todos os dias, e hoje, domingo. Se só isso daqui, com as gravações, tal, eu cobrasse, e talvez eu cobre no futuro, né? Para ter acesso a essas gravações aqui, já valeria, né? Facilmente. Imagina, você vendeu 13 cursos, né? Vamos dizer que esse curso tem vendido por mil reais, 13 mil reais, só com o que eu te passei aqui, então você poderia investir facilmente 5 mil reais, 10 mil reais, só nessa imersão, porque você já recuperou, e agora o conhecimento está com você e você pode levar isso para frente, repetindo. Então, você vai fazer a mesma coisa, e aí você pode fazer 4 encontros ao vivo, você pode 10 encontros ao vivo, o que foi, você entrega o curso, você vende o curso sem ter o curso gravado, porque vai ser muito melhor para você, porque como é um curso novo, você vai aprender com as perguntas ao longo da jornada, que a galera vai perguntando, você vai podendo de repente criar e adaptar a aula seguinte, porque você já vai ter um mapa na sua cabeça, aula 1 a gente deve falar sobre isso, aula 2, 3, 4, a quantidade de aulas que forem, talvez exercícios que você pensou, didáticas ali para a pessoa levar para a prática, mas se no início, aí você abre sempre para o final para perguntas, começa a vir um monte de perguntas de coisas que você nem tinha imaginado, você vai ignorar ou você vai falar sobre isso na próxima aula? Você vai criar um conteúdo ali na próxima aula, então a entrega do curso ao vivo, ela é muito melhor no início do que um curso gravado, por quê? Porque um curso gravado envolve mais energia para a produção, você gravar, editar, botar na Hotmart, fazer tal coisa, aprovar, se não souber editar, contratar alguém para editar e assim por diante, muitas pessoas no início estão começando sem muito fôlego para investir, botar grana, então entregando ao vivo tem menos custos, menos trabalho, mais aprendizado, é mais interativo, gera ainda mais valor para a galera, porque muitas vezes cursos pagos, gravados, tem pouca interação, tem pouca resposta, tem pouco acesso ao especialista, então assim você gera valor para caramba mais e você não se preocupa tanto com a correria, você vai entregando as you go, que nem a história que eu falei lá do McDonald's que a gente viu no Vale da Silício. desse pagamento, não é bom demais, excelente ideia, vou seguir por esse caminho e outra coisa que eu tenho que agradecer é a coisa do propósito, porque acho que eu ficava me sentindo meio culpada de ter uma renda em relação a uma coisa que eu sempre entreguei de graça também, mas eu falei, gente, na verdade isso aí pode mudar a realidade de muita gente, então o propósito foi muito importante, obrigado por isso também. Nada, e parabéns, porque é um projeto com muito propósito e esse é um ponto fundamental que trava muita gente que já serve, então é entender que todos nós somos servidores e que esses atos de serviço, muitos deles não precisam ser remunerados e alguns podem ser remunerados, e isso vai permitir o quê? Que a gente continue fazendo ainda mais atos de serviço, porque se a gente só doa e não cuida da nossa casinha, chega uma hora que a casa pode cair e aí acabou, doação e está tudo que é lado, então é, eu acho que a grande palavra que a gente deve buscar na internet mas na vida é como toda a sustentabilidade, para que a gente possa continuar, para que a gente não possa parar no meio, que é a mesma coisa quando a gente tenta seguir uma dieta, se é uma dieta muito radical, eu vou parar de comer tudo, o que acontece? Você para a dieta logo nas primeiras semanas e volta com o efeito sanfona comendo triplo, então é melhor a gente ir reduzindo aos pouquinhos e tal, até a mesma lógica, então parabéns aí pelo projeto, não tenho dúvida nenhuma que vai ajudar muitas pessoas e vai atualizando a gente aí ao longo do caminho. Obrigada, obrigadinha, valeu mesmo. Valeu, Laida, beijo. Então, seguindo aqui, galera, acho que vai dar para fazer mais uma, deixa eu ver, ó, João Tambor, João Tambor eu vi na área aí, não sei se ainda está, João, está na área? Talvez tenha saído, deixa eu ver, é, acho que infelizmente saiu. Então, galera, vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui para três perguntas, tá, para quem levantar a mão, para a gente não passar muito do horário, domingozinho, né, todo mundo acordando aí de boa, amanhã, então vou permitir, Gleidiane, não sei se já estava com a mão levantada antes ou foi coincidência ou não, mas se for, aí pode falar, Camila, Eric e o Alexander Martins levantou aí, não foi na reação, mas está com a mão levantada, então, vou, deixa eu ver se dá para levantar a sua mão aí, não é, bota, só bota ali nas reações, Alexander, que aí você fica na ordem direitinho. Então, Gleidiane, você quer perguntar? Ó, só está no mudo, tá? Eu não estou te ouvindo. agora está ouvindo? Boa noite. Sim, boa noite. O rapaz ia falar primeiro? Pode deixar ele perguntar primeiro, interromper sem quebra. Vai lá, sua mão, sua mão estava levantada. Eu estava, eu estou na dúvida, e é o seguinte, eu estou fazendo um outro curso, né, de marketing digital, de um ano, e tem vários módulos lá, né, de marketing digital, você trabalhar com Instagram, você trabalhar com muita coisa, aprender a fazer vídeo, aprender a fazer coisa. E eu ia pelo e-book, só que você postular que o e-book, não é, não, não seria bom começar pelo e-book. A minha dúvida é, o meu projeto é de vendas, vendas online, e é de, vai pegar a gente, menor empresário, até o grande empresário. Eu já trabalho com isso, já tenho um bom tempo, já dei um bom resultado, e eu não sei se pode ser que aconteça de novo, por causa da pandemia, né, o comércio fechar, e isso ia ajudar as pessoas que têm um comércio pequeno, e grandes empresas a trabalhar online, né, esse projeto meu. Eu sou CLT, eu ia apresentar o projeto para a empresa, mas acabei desistindo, porque eu não estou vendo a oportunidade de eu crescer na empresa, porque eu não tenho faculdade, já estou acima dos 40 anos de idade, e pensei em fazer esse projeto. A minha dúvida é, você falou que pelo e-book não seria bom a gente começar. Eu estava pensando pelo curso online, né, já fiz vídeo com os produtos da empresa, já me expus, tive um comentário negativo no vídeo, aí a crítica, sempre tem uma pessoa que vai lá, te conhece, fala mal, e coisa, não deu importância, não respondi, fiquei na minha, passou, continua bem, continua bem do mesmo jeito, com as minhas postagens, só cortei o vídeo, né, eu faço postagem direto, todos os dias, acabei me estressando um pouco com isso, porque quando você falou trabalhar quatro horas e não ficar escravo das redes sociais, eu falei, nossa, isso aí que eu estou precisando, porque é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, domingo é domingo, domingo é domingo, segunda é domingo, então me estressou muito, fisicamente, psicologicamente, então eu falei assim, não, vou partir por conta própria, já, já, você gosta de trabalho de CLT, não está dando mais, entendeu, eu queria uma ajuda de você nesse ponto, eu começo pelo e-book, lá que eles falam que tem a Hotmart, né, aquela menina citou, ou eu vou para o curso online, só que eu não estou querendo muito aparecer no curso online, tem alguma forma de eu fazer esse trabalho sem ser o curso online, sem eu aparecer? Uau, estou de bola, Lidiane, obrigado por compartilhar, o que eu percebi, quando você falou, eu ajudo desde pequenos, a grandes empresários, terem bons resultados, isso tudo está muito genérico, né, e é para muita gente, quando você ajuda pequenos empresários, até grandes empresários, quando você ajuda todo mundo, você não ajuda muito, profundamente ninguém, tá, por isso é o desafio da especificidade, você pode ajudar sim, todo mundo, tá, só que é legal você fazer escolhas no início, para que você possa se aprofundar e ser mais específica na hora de trabalhar a transformação, a trabalhar os benefícios, né, a solução que você vai oferecer independente do formato, tá, esse é um primeiro ponto legal para você pensar. Segundo ponto sobre o formato, e-book pode funcionar, mas só que para você ter uma renda que te dê liberdade financeira, ou que te dê um sustento legal para você largar a CLT, ou para fazer em paralelo e te dar mais liberdade, você vai precisar vender muito e-book, é um volume muito grande, porque você vai vender o e-book por 20, 30, 50, 60 reais, acima disso é difícil vender o e-book, né, então você vai precisar de muito volume. Já outros formatos, você pode ter um valor percebido maior, e as pessoas podem investir mais, cursos as pessoas investem 300, 500, mil, até 3 mil reais, né, rola aí muito dentro do mercado você mais ver, e as mentorias, que são as consultorias, mentorias dessa troca mais imersiva, que é para mim a melhor forma de começar, porque você ainda tem muitas questões para você validar, aprender, você já tem talvez ajudado muita gente, muitos empresários, tal, ou na sua empresa, só que para esse novo movimento que você está fazendo, você já vem criando conteúdo, mas eu não sei quantas pessoas você já realmente transformou, quantos negócios ou empresários você já transformou, então é a partir daí que você ainda precisa ter alguns aprendizados para depois você escolher um formato mais escalável, tipo um e-book, um curso onde você possa gravar as aulas, tal, e não necessariamente você precisa aparecer, existem cursos onde você só precisa mostrar o slide e não precisa mostrar o seu rosto, ou mostrar um mapa mental que você só vai guiando através da voz, se você tem uma... a questão de se expor, o seu vídeo e tal, é algo que te tira um pouco o desconforto, tem formatos onde você não precisa necessariamente estar lá falando, cenário, aquela coisa, e pode compartilhar e pode funcionar também, tá? Então, acho que são caminhos que você pode explorar. Aí, fez sentido? Isso fez sentido. É porque eu já atingi um público muito grande já. As minhas postagens, eu trabalho com o estado de São Paulo, Rio, Minas Gerais e o sul da Bahia. Então, assim, é uma visualização bem grande. Então, assim, essa ideia eu estava querendo passar lá para frente, que algumas pessoas que já sabem que eu trabalho com isso estão pegando essa ideia e já pondo em prática, entendeu? Mas não tem, assim, o público que eu tenho, entendeu? Eu tenho um público muito grande. Eu atingi um dia de venda para a minha empresa, postando os produtos para eles, uma faixa de um milhão, um milhão e meio, entendeu? Nessa faixa aí. Então, por isso que eu estou tendo essa dúvida com você, porque eu não sei se eu começo pelo e-book ou se eu vou pelo curso online. Então, nesse sentido, acho que tudo que eu conversei com a Laila aqui antes, sobre você entregar isso ao vivo e tal, pode funcionar bem, porque você já vai ter um volume orgânico, se você consegue atingir aí um milhão de pessoas, sem dúvida você vai ter um volume legal para entregar aí. Então, eu faria uma entrega de um curso ao vivo e a partir dessa primeira entrega você vai ter um monte de aprendizado e daí vai ficar mais fácil botar isso tudo gravado e tal, na Hotmart. e aí você pode trabalhar o e-book apenas como uma ferramenta de aumento de lucro, onde você pode oferecer logo após a compra do curso ou como o order bump, que é aquela compra casada. O curso é 300 reais, mas com o e-book agora você pode levar por 15 reais. E aí a pessoa leva o curso mais o e-book. Então, acho que pode ser um caminho legal para ti. Tá bom? Eu estou com ele todo na cabeça, mas não coloquei em prática ainda. eu estou estudando outro curso, vendo mais coisas que eu posso agregar para melhorar mais o produto, para me oferecer melhor outras formas para poder entrar com a coisa bem assim, que agrade ao público e também ajude bastante. vai atualizando a gente, então. Tá bom? Obrigado por compartilhar, hein? Obrigado. Tchau, tchau. Fala, Camila. Pode seguir. Estão me ouvindo? Perfeito. Está bom o som? Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ian. Boa noite. Seu método é tudo. Ah, obrigado. Boa noite. Então, você bem, sim, também objetiva. A minha dificuldade está sendo em relação ao avatar. Eu tenho uma noção do público que eu vou atingir, porque eu fiz uma pesquisa no Instagram, eu ofereci mentoria gratuita, eu peguei cinco mentorias já, gratuitas, né? E eu percebi que o público que me procurou para eu já atuar na mentoria eram empreendedores que queriam falar em vídeo para o Instagram, que tinham vergonha de falar. Então, para quem não conhece, eu fui atriz durante quase 15 anos e também professora de teatro. Trabalhei com crianças, adolescentes, adultos. Eu tinha um trabalho para voz, oratória, era a minha especialidade, e também iniciantes com timidez. Era o meu foco na época. E com o seu curso eu descobri, quando você falou, olha para a sua transformação, eu olhei para a minha história, e o que eu vi foi, eu era muito tímida, eu era bicho do mato. Praticamente, sair de casa era morte para mim. E eu procurei o teatro para perder, só que acabei virando atriz. E aí eu sei o quanto da pessoa tímida, isso é transformador. No dia a dia dela, para tudo na vida dela. E eu voltei mais atrás ainda, com as terapias que eu fiz, e com o seu curso também, que me ajudou a mergulhar, eu procurei fazer bem em cada etapa, de olhar para a minha história mesmo. Então, tinha muito a ver com autoconfiança, com medo de julgamentos, e questões da infância e tal. E aí, esse é o meu foco, quero trabalhar com pessoas tímidas, que querem realmente destravar para a vida delas, voltada para o autoconhecimento, usando o teatro como uma ferramenta, para a pessoa destravar mesmo, não importa a comunicação que ela queira fazer. Mas eu percebi, nessa mentoria que eu fiz, no pessoal que eu trabalhei, e ouvindo a galera do Ser Livre, das mentorias, a dificuldade em vender, perder a timidez, falar para vender. E eu sou vendedora, eu aprendi a vender, e eu amo vender. Hoje em dia, adoro trabalhar com isso também. Então, me deu aquele clique, que eu atendo em vendedores, e pessoas autônomas, que vendem. Então, durante agora, essa semana, me deu esse clique, porque qual é a minha dificuldade? É especificar. E eu acho que tem muito a ver isso que você falou, de ter bem específico o que você quer atingir, porque senão te abrange demais, e acaba que... Então, me veio esse clique, esse insight agora, de atuar, fazer uma experiência com falar, perder a timidez, mas voltado para vender, tipo, falho para vender, uma coisa assim, entendeu? Então, é esse o caminho, é esse pé que eu estou agora. Maravilhoso, Camila, porque, sem dúvida, é uma dor real, até porque nasceu das entregas, e dos aprendizados que você esteve fazendo, essas sessões de Pro Bono, esses programas. Por isso, tem um valor muito grande quando a gente simplesmente vai para a fogueira de ouro, quando a gente vai lá e faz, porque aí o aprendizado é muito maior, e os insights, eles nascem. Quando, às vezes, a gente não tem especificidade suficiente, às vezes, quando a gente não está conhecendo muito bem ainda o avatar, começa a ajudar, começa a servir, entra em contato com a galera, entra no Zoom, porque, naturalmente, você vai ver que, opa, não é muito bem por aqui, opa, olha o que essa pessoa falou, que são esses instalos que vão sofisticando e refinando a nossa visão de propósito e de proposta de valor único do projeto. Então, eu acho que tudo que você pensou da timidez, do teatro, das técnicas que você usa, já te diferenciam para qualquer coisa que você faça, tá? E se você empacotar isso para a questão de superar a timidez para a venda, e você se especializar nesses educadores, nessas pessoas que estão entrando no digital também, mas não estão acostumadas com a dinâmica da câmera, da venda, são muitas travas, né? Ah, eu tenho medo de me expor, ah, eu tenho medo de vender. Se você trabalhar esses dois medos, você vai falar com, provavelmente, 90% de quem está começando um negócio hoje na internet. Vamos fazer só um teste aqui, se vocês puderem ligar a câmera, galera, eu vou agradecer muito, só para eu fazer uma breve enquete rápida aqui. se eu perguntar para vocês, quantos de vocês sentem algum desconforto com a questão de falar para a câmera se expor ou vender na internet hoje? Quem sente isso, levanta aqui na mão só para a gente ver na tela. Ó, de todo mundo que está com a tela ligada, tem, acho que é a grande maioria aí, né? Eu diria que 8 em cada 10, talvez. Então, esse é o seu público, tá vendo? Essa galera aqui, você vai poder ajudar sem dúvida nenhuma, tá? Então, acho que é um bom caminho para você explorar e aí você vai refinando ainda mais a sua história, como que você conta, porque talvez você conecte ainda mais com pessoas com uma sensibilidade artística, que valorizem teatro e tal. Então, assim, você vai ganhando uma diferenciação muito legal. Então, acho que está no caminho lindo. Então, só para finalizar o meu comentário aqui, o teu curso me salvou, eu estava na prisão do marketing digital, todo o seu caminho eu fiz, CLT, louca no marketing digital, e aí juntou tudo, eu fiz uma sessão de coach, apareceu o teu vídeo no Facebook, falei, cara, esse homem aí, meu, falou a minha língua, né? Eu quero esse curso. Então, assim, e a didática é muito boa, porque tem teoria e prática e eu aprendo muito assim. Eu estou me desafiando, eu estou me jogando na fogueira, então eu fiz uma live essa semana que eu fui convidada por corretoras aqui da minha cidade, amaram, acharam muito legal dicas de falar em vídeo para vender, inclusive. Fiz uma aula ontem de teatro com yoga, presencial, pessoas que queriam destravar autoconhecimento, num sítio maravilhoso, uma vivência aí, e estou com as mentorias gratuitas. Então, assim, depois do teu curso, eu comecei já a perceber, eu me joguei, e aparecendo conexões muito positivas, inclusive eu e o Cadu estamos conversando, e vai ter talvez uma parceria aí. Sem dúvida, sem dúvida, com certeza. O ator já viu, né? Então, gratidão, muito sucesso, e pessoal, vale muito a pena o curso, deu? Vamos que vamos. Valeu, querida. Obrigado, Camila. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Estamos juntos e quero muito ver esse projeto voando aí, hein? Valeu. Gratidão. Show de bola. Então, Eric já, não quer falar ou quer falar? Não entendi. Sim, sim. Show de bola. Então, vai lá. Então, boa noite, galera. Fazendo um breve resumo do meu caso, né? Eu estou montando um curso de mentoria para pais que têm dificuldade de relacionamento com os filhos, de ligação emocional, pais separados, né? Ou que se preocupam com a educação dos seus filhos através de ferramentas da psicologia positiva, agregar a visão empreendedora para que eles possam se conectar com os seus filhos, melhorar as habilidades, né? Poder desempenhar melhores habilidades, desenvolver melhores habilidades nos seus filhos através do exemplo, ou seja, exercendo na prática as ferramentas e com isso entendendo como funciona e passando isso adiante para os seus filhos. E eu estou nesse ponto de criar um passo a passo com o meu mapa mental e eu acabo me perdendo demais nas ideias e tenho dificuldade em puxar, pensar tópicos e com isso poder dar uma, como se diz, uma... tornar o meu projeto um pouco mais útil, o meu mapa mental um pouco menos obeso, assim, né? Mas, para esse caso, então, se de repente puder me dar uma dica, um caminho ou alguma parábola inspiradora para que eu possa seguir nesse meu objetivo. Éric, obrigado. Você sabe que eu sou fã desse projeto, um projeto lindo. E vou contar aqui uma parábola de um mestre zen brincadeira. Não vou trazer a parábola, não. Você tacou aí, eu falei, cara, qual parábola eu vou pegar agora? Fudeu, mano, eu tenho que lembrar aqui, mas não, vou contar o que eu acho que pode ajudar aí, tá? E se vier a parábola, depois eu conto. mas, basicamente, é um processo de design thinking, né? O que é o design thinking? Você começa no início abrindo bastante, não reprimindo nenhuma ideia, nada, e depois começando a fechar, depois você faz de novo, tal, e vai trabalhando isso até chegar a um método que você sinta confortável para testá-lo. Aí, depois você volta com os aprendizados e faz o mesmo, vai fazendo ciclos parecidos, né? De otimização, tal. Então, nesse princípio, o mapa mental é uma ferramenta maravilhosa, quem não conhece o mapa mental é quando você começa a abrir, abre uma tirinha para cá e dessa tirinha abre mais algumas e dessas algumas mais algumas e assim vai em níveis, né? Você vai abrindo mais uma ferramenta mais visual, tal. Então, tem várias ferramentas aí online ou vai no papel mesmo ali, fica bonito também para te ajudar com essas ideias. E aí, o que eu sugiro? Você cronometrar um pouco esses exercícios de brainstorming, porque várias pesquisas e a gente sabe que a inovação ela está muito relacionada também a escassez de recursos. As pessoas mais criativas e inovadoras geralmente não são aquelas que têm mais recursos disponíveis, seja tempo, dinheiro, você vai, por exemplo, eu lembro na época que eu trabalhava na L'Oreal, a gente fazia várias pesquisas com Data Favela, que é o Instituto do Data Popular, se não me engano, que tem um braço específico em análises e dados das favelas. E a quantidade de inovações incríveis que nasciam ali dentro da favela era espantoso ver, porque simplesmente eles tinham recursos limitados em algumas frentes e ali naturalmente surgiam soluções muito criativas e inovadoras, ao ponto da colaboração, eles darem um baile de colaboração em termos de compartilhamento de... Eles faziam... Tinha uma coisa que a gente achei fenomenal, que era... Dentro de uma rua eles mapeavam de um barraco até o outro onde o Wi-Fi ele conseguia cobrir. E aí a parte conseguia cobrir três, quatro barracos. Então, essas quatro famílias, elas em vez de cada uma ter que pagar um Wi-Fi, elas compartilhavam ali a contratação de Wi-Fi e o Wi-Fi cobria quatro casas. Se você ligar o seu Wi-Fi agora no seu apartamento, você vai ver pelo menos 350 Wi-Fis, todo mundo pagando igual, zero colaboração, a maioria daqui nem conhece o vizinho e lá mostrava que 80%, 70% das compras em padaria, na comunidade, aceitava pagamento fiado pela confiança. Então, teve um monte de coisa muito legal, acabou surgindo uma parábola aí, entre aspas. Então, por que eu estou te dizendo isso? Se você colocar assim, agora em 20 minutos eu tenho que desenhar as ideias do módulo 1 ou 10 minutos ou 5 minutos, até menor, menos tempo melhor. Você vai ter um exercício de botar tudo no papel e depois no segundo ciclo você vai fazer o seguinte, dessas ideias que eu coloquei, quais são as mais essenciais que eu devo abordar agora? E aí você vai sublinhar, vai circular aquelas, e eu te garanto que depois de 10 minutos você vai estar com um plano inicial, essencialista, criativo, mas ao mesmo tempo focado naquilo que importa. Porque se nesse período suas conexões neurais não te levaram a colocar no papel alguns elementos, talvez eles não sejam os mais importantes nessa primeira revisão. E não quer dizer que vai ser sempre assim, você vai poder depois trazer novos pontos, mas isso vai em uma hora e em uma manhã você vai sair com esse mapa. Se você está procrastinando ou está com dificuldade, colocando esse exercício em prática, sem dúvida você vai conseguir sair com a primeira versão. E aí leva para a execução, aprende e volta sempre otimizando aquilo e evoluindo o método. Porque o método deve ser eternamente evolutível. E assim você vai expandindo ele ou até deixando cada vez ele mais objetivo, que é um trabalho que eu tenho feito isso agora. Porque eu tenho uma tendência a ser mais prolixo ou abrir muitas portas e quando a gente vê, criei um curso que era para falar de reinvenção de carreira se tornou uma vez reinvenção da vida. Eu falava desde rituais matinais até negócios online. Porque eu acho que no final está conectado, mas eu entendi que nem todo mundo talvez tivesse aquela fome de conhecimento que eu estava botando ali. Então, o que eu venho continuamente fazendo agora é lapidando os meus métodos para eles serem muito objetivos e eu dar apenas aquilo que a pessoa precisa naquele momento. E aí, se ela quiser mais depois, eu vou dando oportunidades para ela. Por quê? Porque assim você não trava a pessoa numa trilha, assim você não causa infobesidade, assim você ajuda a pessoa a ter pequenas vitórias relevantes, significativas e ajudá-la assim dessa forma a seguir em frente. é com confiança, com motivação e o Antoine Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, ele tem uma frase muito bonita nesse sentido, que é a perfeição não é quando não temos mais nada a acrescentar, mas sim quando não temos mais nada a retirar. E aí, você chegou no método lindo, mas para chegar lá são ciclos, então faz esse exercício aí de uma hora assim para desenhar o mapa inteiro que eu tenho certeza que você vai sair com um projeto legal e depois compartilha lá com a gente. Beleza? Tranquilo, pode estar. Valeu, Eric. Obrigado, hein? Tamo junto. E para finalizar, depois eu vou dar alguns avisos, então fiquem aí na área. Vamos lá, Alexander, traz para a gente de forma meio objetiva seu projeto e como que eu posso te ajudar com o seu desafio. Primeiramente, é um prazer do caralho estar conversando com você. Cara, eu acho seu estilo de vida muito foda, Barba, muito foda. É um estilo de vida que eu almejo assim, chego a arrepiar, cara. É isso que eu quero para mim, quero levar meu filho de cinco anos sem ter preocupação de ser o melhor pai, mas fazer tudo o que eu posso fazer naquele momento para ele, entendeu? Minha história é muito doida, cara. Eu sou tatuador, tem 20 anos que eu sou tatuador e sou intérprete de língua de sinais. Então, na minha trajetória fazendo tatuagem, eu via que a galera está se especializando no realismo, então tentava fazer, entrar no workshop de realismo porque os filhas da puta andam de poste de Ferrari e eu falava eu quero o lugar dos caras, eu quero o poste, quero o Ferrari e não consegui chegar no Fusca, mano. Então, eu tive um workshop presencial com um cara muito foda que se chama Fernando Souza, ele é de São Paulo e trabalha com tatuagem também realista e num final de semana, três dias de curso o cara levantou 28 mil reais meio de avião, chegou aqui em Belo Horizonte e ficou três dias, dois dias de curso e um dia coçando a virilha, todo felizão, de chinelão e eu falei, é isso que eu quero, cara, eu fiz um workshop com ele e falei com ele assim, quando eles perguntaram assim, o que você quer aprender, o realismo? não, cara, quero aprender como você ganha 28 mil reais com uma tatuagem no dia, porque a sacada do cara era essa, ele vai oferecer uma tatuagem para você de 2.500 para uma pessoa, essa pessoa vai ter a tatuagem de graça, vai ter a tatuagem de graça e chama a galera para fazer o workshop que vai pagar cada um 2.500 para participar do workshop dele, então ele faz uma tatu para 15 caras e os filhos da puta pagam feliz e sai com 28 pontos, cara, num dia de trabalho e no lado da língua de sinais era o seguinte, eu participei de várias imersões e eu via o apelo da comunidade surda de participar desse tipo de imersão e não tinha intérprete, não tinha e geralmente o trabalho de intérprete seja em vídeo, seja em convenção, ele é tabelado, ele tem uma tabela, tem gente que faz para ajudar a galera, faz de graça, mas a minha vida de paternalista, eu vou ser sincero para você, acabou, porque não desenvolvo, cara, sendo paternalista não desenvolvo e eu vi um curso de uma colega minha surda dando de marketing digital para surdo, só que ela como surda ela não interpretava, ela só ofereceu a mentoria dela de um curso que não é dela, de um curso que não é dela, então eu estou tentando esquematizar a minha vida nesse sentido, eu fazer um curso de língua, de tatuagem com interpretação em libras para o convite, lógico, que é a galera que eu já convivo e também para o grupo surdo e também posso oferecer um serviço de collab como produtor de conteúdo em língua de sinais, só que eu não estou sabendo colocar isso para frente, porque a demanda é muito grande, a quantidade igual, legenda, eu sou, já fui intérprete, já fui intérprete de língua de sinais, já fui transcritor para cego, então a gente sabe da necessidade de fazer produtos que sejam que tenham uma causa social muito legal de inclusão social, e eu sei que a demanda disso é muito grande, mas eu não estou sabendo estruturar isso, então é muito legal estar conversando com você, essa galera que tem uma energia foda, e eu quero aí uma pílula, porque eu fui muito, sempre fui muito passivo, sempre fui muito passivo, minha vida toda eu fui muito contido, eu não falava tudo que eu pensava com medo de magoar as pessoas, e nesses dois últimos anos da pandemia eu perdi um casamento, eu fiquei com a guarda do meu filho de cinco anos, mas eu ainda não me adaptei a ser pai em período integral, sem prejudicar, sem achar que está prejudicando isso, e essa pandemia veio para mim arregaçada, amar mesmo, é partir para cima, e é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro no campo de batalha, não é isso? então eu estou pensando é nisso, meter o peito e ter uma barba bonita igual a sua, porque a minha já está branca, já não pode pintar, fica feio para caralho para o velhinho, e é isso, quero saber de você, sim, dar uma luz para o gordinho que está querendo crescer também. Obrigado, meu rei, pelas palavras, e eu quero ter a barba branca lá na frente, então você já está mais a alguns passos do que eu aí na jornada. Então vamos lá, cara, projetos lindos, muito bonita essa causa da inclusão, sem dúvida, algo que você pode em parceria também explorar de uma maneira muito grande, e aí tem que ver o que você quer priorizar dessas frentes, que você tem o seu, não me engano, você falou de ter o seu próprio curso, de tatuagem, mas com a pegada da inclusão, então você teria um curso seu um pouco inspirado pelo evento que o Fernando organizou, que é o poder de você ensinar conhecimento versus entregar a sua arte, entregando a sua arte você vai ficar limitado sempre ao tempo de entrega, ao número de clientes, e já ele fez o milagre da multiplicação ali, um cliente entre aspas, vezes x pessoas, que ele pode escalar bastante também, poderia ser o dobro de pessoas e ele poderia estar ensinando da mesma forma e ganhar 56 mil e assim por diante, e o online vai te dar a possibilidade de ir mais além, então esse é um caminho se você quiser explorar a arte da tatuagem, e é um caminho válido como você viu que funciona ali, só que para ele fazer um evento presencial, provavelmente ele já tem uma autoridade da técnica do realismo e tal, então você teria que ter uma técnica específica, uma frente específica para que outros tatuadores, alguns passos atrás de você, queiram estar lá contigo ao vivo, aprendendo, observando e tal, e você replicar o mesmo modelo, que talvez no início você não produza a riqueza de 28 mil, mas que seja 5 mil, depois vai para 10, e aí vai crescendo até patamares ainda maiores do que o de 28 que você explicou, esse é um caminho possível, já o caminho da inclusão, eu acho que tem um apelo lindo, não conheço muitas pessoas que estão levantando essa bandeira dessa forma como você explicou aqui, e eu já fui questionado por isso também, que uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram, e aí ele perguntou se os meus vídeos do meu curso tinha legenda, e aí eu, putz, caralho, não tem, e aí a partir desse dia eu falei, comecei a pesquisar ferramentas e tal, e eu vi que a própria Hotmart, ela tem uma opção lá de legendar automaticamente, e aí eu fiz isso, em todas as minhas aulas, não fica 100%, mas um 80% ali passa, a pessoa pega o contexto e com as ferramentas e tal, funciona, mas se eu tivesse encontrado um Alexander Martins que tivesse me provado que através de um trabalho mais específico que eu investiria tanto e teria tanto de retorno e tal, fora todo o trabalho de inclusão, etc., com a pegada de propósito, eu talvez pensasse e falaria, pô, vou seguir em frente com isso, assim como diversos outros produtores, eu acho que até mais do que o retorno sobre o investimento dele, mas sim pela causa de inclusão mesmo, porque, sem dúvida, você poderia começar focando num público que já trabalha e é sensível com a questão do propósito, então você não necessariamente precisa lá para os day traders que pensam em dinheiro, em riqueza de um dia para o outro, mas você pode trabalhar com uma galera na equipe onde, galera do autoconhecimento, galera do desenvolvimento pessoal que tem uma sensibilidade maior, ou até mesmo a galera que é a tua praia e vai se identificar com a sua linguagem, que são os atuadores, que tem muita gente no curso, então você pode começar falando com essa galera que fala a sua língua e pessoas onde teria uma abertura maior para esse tipo de serviço, e aí você pode no início entregar isso, você fazer, você botar a mão na massa em alguns desses projetos, mas o que pode acontecer daqui a pouco? Você também começar a ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo, e aí você entra naquele mesmo exemplo que você falou do Fernando o tapador que chegou lá, fez uma e vendeu para vários outros observarem ele, aprenderem. Você pode começar a ensinar outras pessoas isso, e aí você vai ter ainda mais escala, mas é em fases, você pode, a primeira fase, você entregar, como você já sabe, você já fez, você já tem todo o histórico, mas você pode mostrar uma nova oportunidade para pessoas que têm essa sua habilidade de tradução de sinais e tal, a produzirem riqueza, e aí quando você ensina alguém a produzir riqueza, você tem muito mais chance de vender, porque é muito tangível a transformação do outro lado, você vai ensinar a pessoa a ganhar mais dinheiro, ou fazer algo mais rápido ou melhor para ter esse retorno, então fica muito mais fácil de você assim conseguir manter uma crescente e sair do fusquinha, ir para o para o HB20, do HB20, se o carro for importante para ti, você vai seguindo na jornada aí, mas eu acho que é um caminho legal para você explorar, só que como tudo, prioridade, então você tem que ver qual é o caminho que você quer botar, investir sua energia no primeiro momento, e ele leva em consideração tudo que a gente falou até agora, de testar durante um, dois, três meses, e aí, ir se perguntando, se questionando para ver se está no caminho legal, se tiver que mudar, muda, mas fazer os dois ao mesmo tempo, talvez dê um pouco de infobesidade, de coisas para fazer, ainda mais no momento pessoal que você falou, sendo pai em tempo integral, então tem a questão do moleque, de dar atenção, então acho que fazer uma escolha assertiva vai poder economizar bastante tempo para ti, e você vai ter mais rapidez em observar os resultados, beleza? Fez sentido? Fez muito sentido, velho, muito obrigado, irmão, muito obrigado mesmo, cara, valeu, cara, domingão massa, e o galão ganhou hoje, então estou mais feliz ainda. Então completou, então até mostrar minha tatu realista, foi a primeira que eu fiz aqui, um crujão, fiz com o cara lá em Floripa, não, Zion, e foi animal. Então galera, vou finalizar agora aqui, obrigado pela presença de todos, quero só pedir uma coisa, fazer um avisozinho rápido, amanhã é o grande dia, amanhã nós vamos aí, 8 horas da noite no YouTube, dar um gás ali para falar sobre o programa de aceleração no Mi, que vai ser algo inédito, bem especial, que eu estou oferecendo aí para vocês, então quem ainda não entrou no grupo VIP, entre agora, não dê mole, porque lá que a gente vai também abrir o grupo para perguntas, trocação de ideia, então vai ser muito mais colaborativo, tá bom? E eu queria convidar aqui uma, duas pessoas, só para, se vocês sentirem no coração, de falar um pouquinho do, do que que vocês acharam dessa aula aqui, o que vocês estão achando dos nomis até agora, queria que falasse do coração mesmo, o que que está achando aí dessas nossas trocas e tal, porque assim a gente vai conseguir contagiar ainda mais positivamente, então eu vi que duas pessoas levantaram aí, Cadu, Deise, se vocês quiserem falar um pouquinho, vai ser um grande prazer. Posso falar, Vai lá, vai lá, Cadu. Boa noite a todos! Boa noite, meu rei. Eu posso dizer que a minha vida é uma antes de você e outra depois de você. Cara, eu estou emocionado com o que você está fazendo na minha vida e o que eu posso fazer na vida de outras pessoas. eu já fui ator, escolhi o que eu amava, tive um período muito bom, mas como eu trabalhava com artes cênicas especificamente, você fica na mão de produtoras, você fica na mão dos outros e com a crise, com o Facebook, com tudo, a minha profissão caiu, ninguém vai mais no teatro, cara, qualquer pessoa que tem um Facebook, então a gente entra num buraco, numa depressão e eu cheguei ao ponto de quase desistir. Quebrei. e daí fiquei num buraco sem saída, briguei com Deus, desisti dele. Quando o assunto fica mais profundo assim, a internet às vezes dá uma... Mas vamos ver se o Cadu volta para ele continuar. e é muito lindo tudo o que ele está conquistando nesse novo ciclo aí dele. E aí, galera? Então, agora posso eu mesmo falar? Não, legal, então, eu preciso aprender a divulgar o meu trabalho. Eu tenho três vai, por exemplo. Primeiro mês, eu quero ensinar, por exemplo, música, musicoterapia. Eu toco faz quantos anos? Quase 50. desculpa, José, você está... José, vamos fazer só um seguinte, porque o Cadu provavelmente vai voltar, então, como você não tinha levantado a mão e a Deise também, ela pediu para falar rapidinho, posso dar para eles a voz? Claro, Beleza, obrigado, valeu. E depois você quer uma análise do seu caso ou você quer falar sobre os seus aprendizados? Já, já posso falar, posso falar, já. Não, não, eu posso. Vamos dar primeiro para eles dois e aí depois, se você quiser, porque agora eu já fechei as análises, agora é mais para a galera falar do principal aprendizado e aí vai ter oportunidade amanhã também para a gente falar mais a fundo, tá bom? Valeu, José, obrigado. Entendeu? Então tá, obrigado. Então, Cadu está voltando aí na área agora. Deixa eu ver, Cadu voltou? Eu acho que agora sim. Voltou. Vai lá, meu rei, volte aí. Desculpa, agora eu vou ser mais conciso, eu estava sendo muito barriguro porque eu tenho medo de cair. Enfim, antes do Ian, eu era uma pessoa, depois do Ian sou outra. Ele me colocou no que eu chamo de fogueira de ouro, que eu vou desenvolver uma técnica. Eu jamais tomaria a decisão ou eu ficaria novamente seis meses esperando. Mas daí ele falou assim, Cadu, gente, quem quiser entrou. Só que daí não era mais platônico. As pessoas me procuraram. Como as pessoas me procuraram, eu tinha o dever moral de abrir um grupo de WhatsApp. Tipo assim, o universo me sacudiu, o Ian me sacudiu. E eu comecei a abrir o grupo e as pessoas entraram, comecei a fazer mentorias individuais. Foi uma delícia. Tem muitos aqui dentro. Foi uma delícia. As pessoas se abriram a um ponto maravilhoso comigo. E eu dando essa troca com as pessoas, cara, eu aprendo mais do que ensino. Aquilo que você falou, a gente aprende muito, muito, mas muito ensinando é verdade. Porque a pessoa que eu estou ensinando está me ensinando mais ainda. O feedback é muito, não é dinheiro, é energia, é conexão. Então, Ian, para finalizar aqui, para não ser muito barrigudo, cara, ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Ian, depois de Ian, você mudou a minha vida, cara, você é fenomenal e você botou na fogueira de... Pensa nisso aí, para algumas pessoas talvez não sirva, mas a fogueira de ouro, tipo assim, faz, bota na fogueira e o cara comecei. Eu tenho gente que já fez mentoria comigo em grupo individual, tenho outra na terça-feira, não fiz o pitch de venda, não fiz o pitch de venda, e já tenho o aluno pago. Jesus. Amém. Valeu, meu rei. Muito bom. Muito feliz aí. A galera perguntando já sobre o que é a sua mentoria. Depois pode falar um pouquinho, mas dá para ver claramente a sua evolução no curto espaço de tempo. Então, obrigado aí por compartilhar essas palavras. Te amo. Te amo. Valeu, meu rei. Tá de mão, velho. Vamos junto. E bota aí, bota aí no chat para a galera. Então, Deise, a gente finaliza contigo. Vai lá. Bom, já que eu peguei o embalo do Cadu aqui, eu que debutei, né? Ele disse que eu debutei. Ele fez a primeira mentoria individual foi comigo, né? Que eu sou oferecida, né? Ele falou, vamos fazer, eu estou indo. Eu entrei para ajudar ele e estou aqui na mentoria e ele é um fofo. Muito, muito legal, muito bacana. E a gente ri, e a gente chora. Mal começou, já rimos, já chorando um monte. Então, o trem é bom. Mas, falando aqui do Ian e da formação, gente, verdade e sinceridade é uma coisa, assim, que eu busco e que eu acredito e então eu pratico. E passei com muitos cursos mesmo, gente. Eu sou a louca do curso. Não conheci ninguém ainda que comprou tanto curso e fez tanto curso quanto eu. E por que eu estou aqui com o Ian? Porque eu sigo e estou junto e acompanho. Eu já tenho, eu sou da tribo, já sou do Ser Livre, não precisaria estar aqui. Mas é sempre uma honra, a gente sempre aprende. Não existe. É uma coisa muito, muito difícil. Alguém, que nem o Ian, já tem mais de 2 mil alunos, não é, Ian? Não acho que estou certa. E ele continua dando ouvido e, principalmente, ele deixa a gente um espaço para a gente se expressar, ouvir quem que vocês veem que assiste lá uma live, um CPL, quem entende, que faz aquelas aulinhas lá para quem não entende o que é uma CPL. que faz as aulas lá e que abre espaço para as pessoas falarem, para ouvir o que as pessoas têm a dizer, para ajudar de verdade as pessoas. Então, tem gente que entrega conteúdo muito bom, muito maravilhoso. Não estou falando dessas pessoas, estou enaltecendo o Ian porque ele, de fato, faz um trabalho diferenciado, de extrema qualidade, profissional, pessoal. a gente fica com a sensação de que a vida pode ser mais leve, compartilho com o Cadu, a gente vem de um processo semelhante de uma vida muito pesada, muito sofrimento, depressão e sensação de que tudo é pesado. A gente começa a estudar isso aqui, a gente começa a ver um monte de ferramentas, um monte de coisas, a gente se sente incapaz de aprender tudo em tão pouco tempo para conseguir aplicar, para mudar a nossa vida. E o Ian vem trazer leveza e vem trazer comprometimento e eu sou super fã do Ian, um dia eu quero tomar um café com ele porque eu não tomo bebida alfólica e ele toma uns vinhos lá e eu fico, aí um dia eu vou tomar um café com o Ian, não sei se ele toma um café, ele toma vinho, eu tomo um café, mas assim, eu sou fã de carteirinha porque eu já passei por várias formações e não vejo a entrega, não estou dizendo de qualidade de conteúdo, tem muita qualidade de conteúdo por aí, mas pessoa ao vivo, gente como a gente aqui ouvindo, que demonstra esse cuidado, carinho, atenção que o Ian tem, eu não encontrei ainda. Então, eu quero te dar uns parabéns, Ian, e dizer para quem está aqui ouvindo que ainda não passou por essas outras formações, que às vezes está pensando em pegar um outro curso, fazer com outra pessoa, eu digo para vocês assim, de carteirinha, não vale a pena, é muita tortura para a gente ficar escravo e quem quer ter leveza e liberdade, o caminho é o Ian, tá? E eu estou aqui com o Ian na torcida e eu entrei na fogueira também por conta de que eu sei que se eu precisar de socorro, eu vou gritar lá na tribo e vou ter ajuda também e a gente tem suporte e isso é o que vale a pena hoje em dia, a gente ter alguém e ter um lugar de suporte. Beijo a todos vocês, sucesso a todos vocês e que vocês consigam atingir os seus resultados, suas metas com leveza. Obrigado, gente, obrigado, Cadu, obrigado a todos aí. Estamos chegando no finalzinho do nosso Tsunami Experience, né? Então, amanhã, nosso último encontro oficial, galera, contem comigo para a gente continuar nessa geração de valor, é muito mágica o que a gente está criando aqui, a gente está fazendo um movimento real de simplificação na internet, então, vai ser um prazer acompanhá-los e amanhã a gente vai explicar mais um detalhe como vai funcionar o programa de aceleração Nomi, oito horas ao vivo no YouTube. Vai lá, Cadu, tem a última coisa? Tá? Calma, calma, está ainda no mudo aí, ó. Graças a Deus, Deus não deixou você como diretor da L'Oreal e tirou você de lá para você iluminar e embelezar a alma das pessoas nesse mundo. Esse cara é acessível, é humano, né, gente? É isso. Vamos junto, galera. Então, vamos lá. Fechar com o nosso pezão para o alto, nossa fotinha aí. Coisa linda. Vamos fazer um vídeo, né? Então, galera, a última opcina prática aqui amanhã vai rolar oito horas no YouTube, nosso último encontro do Nomi Experience, não percam, a gente já se vê ao vivo amanhã para explicar o programa de aceleração no Nomi. Valeu, galera. Grande beijo, boa noite a todos e nos vemos em breve. Valeu, galera. Tchau, tchau.